Você falou aí o que o velho vampi falou, Liminha? Não. Ele falou que quis um pouquinho demais, né? Já era previsto que isso poderia acontecer. Mas como era chuva, ele achou que talvez na chuva não fosse, né? Não desse esse problema, não. Mas ficou... Tá feliz porque correu umas 17 voltas no molhado. E que amanhã vai largar em último aí. Tá um pouco frustrado pelo Gui, mas que tá se amarrando e aprendendo pouco a pouco. Pode ver, VV. E pneu molhado? É, o pneu... Todo pneu, quando tá chovendo, ele fica molhado. Não tem nenhum que tenha essa tecnologia ainda de ficar seco, não. Mas o pneu molhado não sepanda? Sim, porque se parar de chover, o carro não para. Continua. Ih. O cara falou que 25 quilos faz muita diferença no carro. Aí eu fiquei imaginando se eu fosse piloto. Olha... O BT é teu lastro já natural, né? Você não precisa por mais. Torcedor da G3X Racing aí pedindo BT na Fórmula Food Truck, limpa. Que fórmula é essa, né? Não sei, mas seria uma boa, né? Não sei se for quem come mais aí. Seria o mesmo, pô. Cara, a Fórmula Food Truck seria legal, pô. Pessoal. Cara, a história é a seguinte. A amiga aí do nosso, né, irmão, camarada, aparentemente pediu um sushi num restaurante japonês. Não comeu tudo, não conseguiu comer tudo, não gostou, não sei qual é que foi, mas sobrou peças de sushi. E aí ela mandou mensagem para o Dito Cujo, nosso amigo, querendo vender o que sobrou do sushi. E aí qual a nossa opinião sobre isso, velho? Cara, eu não sei, velho. Sério mesmo, é uma situação, velho. É uma situação, velho. Empreendedora, canalha. Mano, é uma situação, velho. É o que é, tá ligado, velho? Ah, visionária. Ué, eu não sei. A pergunta é, tem várias camadas, né? Ela tá cobrando o proporcional. Ela tá cobrando o proporcional e mais caro. E é empreendedora. Ela tá cobrando o proporcional mais barato, porque o produto já tinha sido aberto. Já não tava tão, né, tão no prime moment. Então, velho, tem várias situações aí, velho. Eu não venderia o que sobrou, eu não compraria o que sobrou, mas eu não julgo também. O BT correria se tu vendesse dois temaki pela metade, HLTV, confirme, Ed. É, então. O BT dá pra comprar, dá pra vender até pro mais caro. É só você chegar na hora que o cara tá com a fome, velho. O BT, velho, é o caso, se você aparecer com a coisa certa na hora certa, velho, você cobra até o dobro. Aí é, aí é visionário, tá ligado? Mas aí, tamo coletando, né? O sonho do velho Vamp é ser piloto, o do Michel é ser Mr. Olimpia, o do Liminha é... Qual que era o seu, Liminha? Eu tô indo, né? Pro Player de CS2, né? E astro de K-pop no Japão. J-pop. Não, isso ainda não é meu sonho, não. É consequência, BT. Isso aí vai acontecer. Tu falou isso uma vez. Segundo o Liminha, o do garotinha é pilotar um food truck, é isso? Tá vendo a hipocrisia, Liminha? É, hipocrisia. Tá vendo? Essa gargalhada, ela é muito pior do que a piada em si, tá ligado? Sim. A piada foi boa. Mas beleza, eu tô anotando, velho. A piada foi boa, velho. Programas reality estão em alta. Esse negócio de culinária tá em alta, garotinho. Você, pilotando o seu food truck, tá ligado? Os dramas, os caras... Ah, é uma corrida que os carros são carros de food truck? Não, não. Pode ser bom isso daí também, tá ligado? Mas é você meio que gerindo um food truck. E a primeira discussão é o chefe de cozinha que a gente vai contratar, que vai ser o seu mentor, falando, BT, precisamos ter uma discussão séria. Você tem que parar todas as coisas do food truck, tá ligado? Mano, é muito gode, velho. É muito gode. O nome, você tem já o food truck gosto do gordo. Tipo assim, que bem de forte, mano. Cara, e aí você vai, vai ter a inauguração, tá ligado? A gente filmando numa praça, ou sei lá, porra, bexiga, e mágico, palhaço. E aí, cara, pô, ia ser legal a história, tá ligado? O drama e as alegrias de ter um food truck no Brasil, garotinho. O cara vai ter que fazer um reality show de food truck, então. Não, a gente tá falando de sonho. Você não tem um sonho? Brincadeira, velho. Se você tiver outro sonho, é melhor, pô. Esse é o sonho de muitos brasileiros. Esse é o próprio negócio. Não, esse é gode, é gode. Mas não é meu sonho, não, velho. Eu não sei quanto é o sonho, não, velho. O Liminha tá pensando no episódio. Tá na gude, né, Liminha? Isso foi. Esse foi gode mais, né? Caralho, estão me chamando... Fete, crank. It's to survive. Tá vendo, velho? Tem negócio aí, carro. Tem negócio aí, velho. Se pensar direitinho aí, sai, velho. Agora a gente tem a Gaulesa Originals, garotinho. Vai ter que ter alguma coisa aí, velho. Como é que foi de viagem, Chigrão? Tudo bem, graças a Deus, Gal. Ao redor aí do Estado Paulista. Fui pra Ubatuba. Conhecendo, né? Depois eu fui pra Campos do Jordão. Caramba. Gostou de Campos? Um lugarzinho de beijar na boca, viu? É? Romântico. Olha. Parece que tá maneiro, né? Negócio... Pô, é... Os andarilho, agora tem andarilho. Tem duplo andarilho. Chega o andarilho, depois troca pra outro mais legal. Aí fui ver o pessoal abrindo uns packs. Aí no primeiro dia tava aquela festa. Aí eu até pensei, velho. A EA, ela vai vir com uma estratégia de ser um pouco mais boazinha agora que mudou o jogo pra FIFA. Mas no fundo ela só quer que você se lasque, velho. Então, a chance de eu jogar, ainda mais em live, velho, não é nem mais zero. É menos cem, velho. Não existe mais um mundo. A não ser, se eu tiver jogando... Guardinho, se eu tiver jogando EA FC em live, ou FIFA em live, é porque eles tão me pagando muito dinheiro, velho. Isso daí vai ser difícil. Então a chance é zero, velho. Porque eu gastar o meu dinheiro com aquilo... É... Brincadeirinha aí, tá aí, velho. Olha... Coz, replay do outro jogo. Caralho, caralho, é tão top. Sério mesmo, velho. Que ruim que o rebaque. Que replay recuperado aí. Cara, tem gente recebendo salário pra fazer isso aí, brincadeira. Sério, eu quero acreditar que tem um primo de alguém fazendo na brodagem essa Scamera May. Bah, olha aqui, gente, esperando esse replay aí, velho. Calma lá. Calma lá, tem gente. Tem esse replay do jogo das seis e meia da manhã, Alimi. Alguém tava esperando até agora, velho. Já pode dormir, velho. Tá preocupado ou não? Tá tranquilo, né? Aí o momento da kill do Ekindara em cima... Olha lá. Olha a distância da tela ali, né? Ele tem que virar a cabeça pra ver o mapa. A gente tem que virar a cabeça, assim. Oi, Gal. Cheguei agora. Conheci o pai e o irmão do Brecht, velho. Ah, é? Mundo pequeno, né, velho? Que loucura, hein, velho? Caramba. Tão falando que é Fic, velho. Não é não? O seu Ramirez. Eu nunca tinha visto ele, mas ele tem uns traços muito parecidos com o Brecht. Eu falei... Você é bem estranho, velho. E hoje eu peguei a ver o Samaral. Fiquei rude. É o Amaral, velho. Eu dei oi, aí ele já tava sentando no avião. Aí quando saiu, ele tava lá na frente e foi embora. Eu não tava com o Amaral. Eu era o Vampita. Tão falando, veterano. É o Amaral, cara. Pô, que good, enemy. Eu também, eu sou novo. Eu ia falar o quê, pô? Nossa, eu sou... Pô, a gente não insistiu em jogar, né? É, por que não? Eu conheço das histórias. Se eu parasse pra conversar, eu ia falar... Pô, God Story e tal, mas... Infelizmente não deu ali. O Nak também tu não viu jogar, velho. Tu é fã dele. Eu vi, pô. Eu vi jogar bem, né?